E ainda não... Olá, isto já não acontecia há uns tempos, peço desculpa. O que pode ser agora? Não, vou explicar isto, é o Penetra. O Penetra, caros amigos, é um convidado que de vez em quando é marcado pela produção. Eu não faço a mínima ideia de quem é que vai entrar pela porta, sou surpreendido. Em princípio terá alguma coisa a ver com o tempo que estamos a viver, o verbo da semana, vamos ver. Entra o Penetra! E eu tenho que me aguentar à bomboca. Os dois. O Penetra. Olá. Boa noite. Olá. Ela disse... Olá. Ok, eu estou... Roberto, o Roberto é uma vez. Eu estou aqui, viu, filho? Pode... O que é que se está a passar? Você não vai? Bom, é como eu digo, eu... Eu não... Nunca faço ideia... É suposto de entrevistar-vos, acho eu... Olha o microfone, já foi... O que é que você está a fazer? É um pastelzinho. Convido-me para juntar primeiro. É suposto de entrevistar estas meninas. Ela diz que não. Elas vão... Elas vão... Professor, eu preciso de... Eu, para ter mais audiência, se calhar era melhor não mostrar a minha barriga. Alguém me explique com quem é que eu vou falar exatamente. Porque elas dizem... Elas não falam, elas fazem tudo. Uma de vocês falam. Ah, bem. Obrigado, eu. Foi bom. Eu vou-me vestir. Pai, o que é que é aí no papel? Foi bom. Foi surpreendente. Isso foi. Foi só um bocadinho do que vamos dizer. Meninas, vocês... Como? Foi só um bocadinho do que... Eu estou sem micro, porque é uma coisa maravilhosa. Em televisão... Obrigado, Betão. É, mete aqui nos pelos. Como é que a menina se chama? Chinesa. Chama-se chinesa? Sim. Engraçado. E é da Maralta, não é um nome típico lá. Sim, sim. Olhe para as pessoas poderem vê-la lá em casa. Obrigado. Então, as meninas são, deixa-me adivinhar, são acólitas? Sim, sim. Na Igreja do Campo Grande? Sim, sim. Isto tem alguma coisa a ver com o Carnaval? Isto tem tudo a ver com o Carnaval erótico. Se gostou... Carnaval o quê? Erótico. O Carnaval já não é erótico à partida? Não sei. Mas este é um Carnaval erótico especial. que vamos ter no dia 1 de Março, no Pavilhão Multiusos em Gondemar. Falou a pena ter-me vestido. No Pavilhão Multiusos em Gondemar. Quando é que decorre? Dia 1 de Março. E o que é que vai acontecer, exatamente? O que é que vai acontecer? Vamos ter um cartaz, um leque de artistas entre Nelson Freitas e DJs. Estas senhoras eram portuguesas, uma pareceu-me que não. Uma portuguesa, uma brasileira e uma húngara. Húngara? Sim, húngara. Muito bem. E que tipo de coisas é que acontecem no Carnaval erótico, além dos homens ficarem maiores? Bom, acontecem desde tatuagens, piercings, portanto, vamos ter uma área mais escondida para outras coisas. Ou uma área mais escondida? Sim, mais escondidinha para outras atividades. O que é que vai acontecer nessa área escondidinha? Bom, desde, pronto, coisas que não posso dizer. Já percebi que é que o pavilhão se chama multi-usos. Quem é que está por trás desta iniciativa? Pois. Está ali uma tarada a bater para a uma chalzinha? Obrigada. É uma tarada, uma tarada. Ah, é uma tarada? Ótimo, melhor. E o seu nome é chinesa porquê? O meu nome é chinesa por causa dos meus olhinhos. Pronto. Por causa dos olhinhos. Muito bem. O que é que a chinesa vai fazer no Carnaval Heróti? A chinesa vai estar, como o DJ, em Topless. Faz sentido. Porquê? Não faz sentido nenhum, mas sem graça. Mas gira os discos com... Como é que... Vou tentar. Não sei se dá, mas eu vou tentar manobrar os discos. Muito bem. Agradeço imenso por terem vindo. Queria só dizer que... Diga. Portanto, o festival dura das 4 da tarde às 6 da manhã, sendo que, é uma informação importante, todas as pessoas que comprarem não têm que lá estar confinados a estas horas todas. Portanto, podem ir ao festival às 4 da tarde, ir a casa jantar, voltar, levam uma pulseirinha e podem entrar e sair conforme quiserem. Muito bem. Podem, sendo entrar e sair, de facto, claramente o lema do Carnaval Heróti. Muito obrigado, chinesa. Tchau. Obrigado pela surpresa e corra tudo bem. Tchau.